e galera para vocês uma ótima tarde que agora no momento agora é a tarde dependendo do horário que estão assistindo esse vídeo pode ser uma boa noite um bom dia também beleza estou aqui do lado da represa aqui represa bilhões aqui no cantinho cantinho aqui em estado de são paulo beleza que tá só o olho aqui ó coisa linda tá bonito mais aqui ó tem um pessoal tá pescando ali também mostrar para a galera dizem que do outro lado ali diz que são pernados eu não sei o certo mesmo mas eles dizem que é são pernados ali do depois do outro lado da represa aí ó bem top aqui ó e aqui é bom que essa área de lazer aqui ó pessoal vem com as crianças tudo fica tem uns brinquedos ali também só fica brincando ali né e principalmente as crianças também bem top mesmo aqui ó depois eu me aproximar ali do pessoal tão pescando para ver se eu consigo fazer a gravação aí vai pegando o peixe mas é bem legal mesmo aqui ó tem até um passarinho aqui usando um também ó ó que legal aqui ó o pessoal fica pescando ali ó bem top e essa também fica tá dando pipa também aqui ó que é bem legal pessoal vindo né pessoal pescando aqui é bem legal pessoal vindo né pessoal pescando aqui ó e se divertindo top mesmo aqui ó tem tudo que elas gostam é verdade ó e aí 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 eu acho que só o tiozinho aqui pegou um pezinho aqui foi dois né o trabalho que está puxando aqui um peixe mas está de pagar Esse é o relo milionário Esse é o relo milionário Esse é o relo milionário É beijo Olha qual espécie que eu amo Esse é o relo milionário Muito obrigado a todos os ex E nós estamos juntos e misturados Sim Bem legal O pessoal fica bem a vontade aqui Lado da represa Top O pessoal está brincando aqui As crianças Bem legal O pessoal está brincando aqui E aí O pessoal está brincando aqui E aí Vai na casa Mesmo gente Você não catar essa da querida Ele aqui já está E se eu não catar Agora você fica ali Não Se você catar ninguém vai Só tu toca Nesse momento agora finalizando para vocês uma ótima tarde e até o próximo vídeo se Deus der, beleza? Continue deixando o like para o canal do Tinga Tziu. Tamo junto e misturado, valeu!